Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Bem-vindo mais uma vez. Dragon's Dogma, esse aqui deve ser o nosso episódio número 10, né? E tamo andando pra cá, mano. Tamo fuçando as coisas... Ouuuh! E o negócio já começou doido. Vamos! Vamos, time! Não deu nem tempo de falar com a galera. Mas bem-vindo, pessoal. Vamos lá. Hum, golem golem. Cara, olha o dano no ponto fraco, mano. Quanto que come. É, esse aqui já foi. Vamos no bracinho aí, mano. No meu caminho! Ai! Vamos! Vai rapidão, hein? Ah, acabou a minha estamina. Não, não, não. Vamos, pula, 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 pula! Cadê o cabeção? Ah, aqui já estourou. Agora é na mãozinha. Caramba! Eu espero que você não esperava. Uou! Caramba! Baixa na mãozinha Baixa na mãozinha Uhul Aí galera Nosso primeiro golem Yeah Nosso primeiro golem, mano Foi pro saco Boa Vamos dar uma descansada ali Porque a noite É fria E é cheia de terror Não tem sentido deixar o inimigo ganhar a mãozinha O griffin O griffin Como dizem Monta o acampamento aí Come um ranguinho Bifinho podre Tá bom É o que tem Dá aí graças E vamos Mano, de noite, cara A filmagem muda Isso é muito legal Os caras estão caprichando demais Oh, desmontar o acampamento, né Não, 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 não Durma Vai, me esquecendo do detalhe mais importante, cara Viajando aqui Tá Tá Tchau 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 Mano, eu nem sei pra onde eu tô indo Tchau Sério mesmo, tio? Tá bom Tá bom Tá bom Mágicas, estão em seu disposição Cara, eu tô sentindo que a gente tá indo no lance do Zelfo, hein, meu Não é possível Uou, 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 o que que foi esse roll aí? Cara, que doideira esse lugar que a gente tá, meu Cara, que doideira esse lugar que a gente tá, meu Tem um caminho Vem aí, grandão Toma no cocão, já começa assim, já Vou já grudar aqui no C Eita, tomei Pode não, Zé Pingela Quase Richtig Mágicas Tá bom Agora, para tudo Fri O Nego 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 Não dá nada, dá nada, vambora. Hum, eu tenho equipado para essa situação. Eu vou fazer isso, eu vou encontrar um novo arma. O que você está fazendo? Você está com a mistura de uma arma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Toma. Ae, garoso. Perfeito. Deixa eu ver aqui, voltando. Não. Não. Deixa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma mágica está em seu lugar. Deixa. Vamos embora. Tô explorando um pouquinho o mapa, tá, galera? Tô bem curioso pra ver o que tem aqui pra cima. A gente não veio pra cá ainda. Nenhuma vez. Cara, eu acho que a gente chegou nos bagulho do elfo mesmo, cara. Olha aí. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Só que eu precisava fazer a quest daquele maluco lá, velho. Do último vídeo. Eu sei. Eu concordo bastante. Deixa eu ver... Não. Não. Ó, tudo aqui parece o Senhor dos Anéis, velho. Então, acho que é outro caminho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É uma estrada. É uma estrada. Vambora. Quero conhecer os elfos, cara. Catalina é só bundão de fora. Coisa feia. Eita, é o bagulho do elfo mesmo. É a ofenda, galera. Valfenda. Olha aí, mano. Jardim dos Espíritos. Morada florestal dos elfos. Ah, e é mesmo, então. Puta, mas eu acho que a gente não tem tradutor, né? Lembra dos trailers? Eles falando que tinha que ter um... Ah, mano. Olha lá, tudo eles falaram tua língua. Ah, deu ruim. Mas vamos dar uma fuçada, mano. Agora eu vou dar uma fuçada em tudo aqui. Nossa, eu não entendo nada. Eu não entendo nada. Obviamente, né? Eles só vão ter... Nossa, mano. Do céu. Olha esse traje. Com certeza é um traje para arqueiro mágico, né? Ó, até para mim tem, cara. Um traje élfico para guerreiro, olha lá. Quem disse que não? Lindo. Nossa, mano. Esse aqui é bonito demais. Legal. É, tudo é focado em elfos. Não tem como, né? Lindo. Lindo, cara. Lindo. Ah, mano. A pedra ali embaixo. Estamos em três. Vou pegar um arqueiro, mano. Urgente eu preciso de um arqueiro. Você é um arqueiro. Nível 33. Deixa eu ver. Buscar um peão. Busca avançada. Vocação. Só quero arqueiro. Achei um. Achamos um. Então é você, Odete. De graça ainda. De graça ainda. Saber quando usar curativos é a minha especialidade. Vamos discutir as táticas agora? Ou... Perfeito. Agora é saber... Se realmente eu vou precisar... Oh, mano. O lugar de descanso. Se eu vou precisar trocar de vocação. Olha lá, mano. O zelfo. Olha o zelfo doido, cara. Olha esse elfão, mano. Naquela outra missão, né? Porque eu preciso... Bom, sei lá, vai. Tô devagando. Três contos pra dormir. É sacanagem, hein, moço? Deixa eu ver o que eu posso guardar aqui. Ok. 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 E aí E aí e para dormir é três palmas e se você vir a renca compensa agora não E aí caraca velho é o zelfo cara Só para vocês terem uma ideia onde eles ficam pessoal é aqui em cima Jardim dos Espíritos Pô cara se aqui tivesse um uma pedra cara um cristal né Ia salvar demais mano porque voltar até aqui depois vai ser uma luta O chefe é o lara nefeira Perhaps this will seem of little consequence but E aí E aí Alguém aqui deve dar uma habilidade de arqueiro mágico velho Não é possível tem que ser Provavelmente em alguma quest claro mas da hora Bom beleza eu só queria conhecer mesmo pessoal não vai liberar nada para a gente aqui provavelmente tá Vamos continuar nossa quest Nossas quest pendentes Depois a gente resolve essa parada do elfo mas deixa eu só ver Se der para a gente chegar naquele alfim lá O doidinho Agora que a gente tem um arqueiro Vai que o cara libera Acho que não vai mudar muito não mas Ó o tiozinho tá lá embaixo Opa mas tem um lance ali O que é que o cara pode ser A curativa deveria fazer o trabalho. É realmente, não dá e precisa de outra vocação, tudo bem. Deixa para depois. Deixa para depois. O dinheiro sempre é bom. É, estamos voltando para onde eu preciso, vamos embora. Vamos lá. 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 Vamos embora, time. Vamos embora. Cara, você está aqui e não está fazendo nada, maluco? Sério mesmo, doidão? Sério mesmo, quando uma curativa é necessária, mestre. Você nunca vai se derrubar em batalha. Sai daqui. Perfeição Oh, capuz de couro, de bisão, não sei das quantas Sinistro também, mas é mais fraco Help one at the next foe we encounter You'll like to grow overburdened if you keep picking up every little trinket you find Acho que não vale esperar que não, vambora E aí meu amigo que vende as coisas Não, não quero Galera, eu vi nossa vítima, vamos Espero que seja, né Ou nós seremos a vítima, não sei Mas bom que tá perto de uma fogueira Vambora Amigão, não quer ajudar na treta aqui não? Volta aí, mano Não, não quero O que é isso? Segura! Cara, o bicho é brabo demais! Cara, o bicho é brabo demais! Cara, o bicho é brabo demais! CLG Acontece! Foi assim que deu arière-bring sua mão. Certo? Poço na hora! Você pode vir agora? Ele não fällt hoje. Você está agora! E agora? Ponto fraco, ponto fraco O resto está tudo bem? Minha nossa Tomei mano Tinha encapitado mano Ponto fraco, ponto fraco Ponto fraco, ponto fraco Desce ai mano Ai que filho da mãe cara Estava batendo no rabo, vai fazer o que? Tchau! Tchau! Cara, que loucura. Tchau! Não, não, não! Não, não, não! 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 Puta! Eu fiquei preso aqui embaixo. Eu não acredito! Puta! Tchau! Puta! Tchau, tchau. Desce! Corre! O ruim é isso, cara. Meu boneco cansa muito rápido. O ruim é isso, cara. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 Cara, os dois sumiram. Estou rápido, Arisen. Eu vou estar com você em um momento. Tá de brincadeira, mano. Os caras me chamam para a missão e somem. Acabou, bugou, sumiu. Ao final, o momento que eu estou esperando. Permita-me de gathered essas artes. Dorian! Tá me zoando. Fúria feita não vai ser evitada contra esse homem. Fúria feita não vai ser evitada. Ah! A fiend unknown is the most perilous. We'll manage, whatever comes. We always do, don't we? I don't have any force to blow us over the way! This obstacle won't get the better of us. We must wait to remove it. Ranged attacks are my specialty, Master. I will resist. It's an astounding discovery. Indeed. Good on you for being so observant. Sumiram, galera. Sumiram. Pra mim, bugou. Ah, apareceram de novo. Porra! E aí, meu? Onde você tava? I think I can manage. What's up there? I can't make much out from here, but... He must be in here somewhere. Keep your... Oh, no. Oh, no. Vamos lá. Olha outra perdida aí, ó. Nós vamos ter que crânir nossos negros para encontrar nossos foes em um lugar assim. O que é isso? Keep your voice low, lest my heart leap from my throat. Vou até devagar, cara. Nem vou rápido dessa vez. Ah, eles não vêm pra cá. Foi isso que aconteceu, ó. Foi isso que aconteceu aquela hora, ó. Eles não vêm pra cá. Vocês vêm ou não vêm? Vocês não vêm. Tá, mas e aí, mano? Se eles não vêm... Se eu morro do tempo, ó. Se eu morro do tempo, eu vou fazer uma... Se eu morro do tempo, ó... A gente tá me emp Miranda. É uma ferrida... Ah, pra cá eles vêm. Achamos, maluco. Ou não? Achamos. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Obrigado. Não temos uma reportagem para fazer, Master? Eu vou pegar isso para você. Reportar para o maluco aqui da cidadezinha ainda, né? É. A água é tão invisível na esta espécie. Não há poucas vezes um desigualdade desigualdade sobrou a minha bota. Poder dizer, isso é parte e parte da aventurosa trade. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. O que está acontecendo aqui, mano? Oh, isso foi um sinal para observar! Use me as your foothold to sort at greater heights! Vamos! Estamos pesados? É! Estamos pesados! É! Deixa eu ver... Se nós tivéssemos... Se tivéssemos com nós... Poderia ser uma luta... Tem um lugar para restar... Devemos ter necessidade de um? Se tivéssemos como... Uma comida bonita... Devemos ser pesado... Devemos... Talvez... Se tivéssemos... Para falar a minha mente... As quartas privadas... De um Arisen que eu servei... Havia muitos visitantes... E... Devemos... Arisen... Estarei com você em apenas um momento... Um... Devemos... ... Um... Uh... Devem um... Um... Quase... Não tem... Mas não tem... Apenaspts... Vem... Pega... Mas não tem... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não, 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 não. Só um momento, pessoal, rapidinho. Não da hora o sotaque britânico, né? Tá, caras, eu acho que chegamos, né? Chegamos. Vamos. O que foi aquele som? Quem está lá? Espere um momento. Eu vou lidar com o escorpião do Augustine daqui. Fale, brigand. Nós não podemos permitir, senhor Augustine. Não há necessidade para a teatro. Obrigado, brigand. Eu sei o seu objetivo aqui. Ah, aqui é uma surpresa. Nós nos encontramos no tavern, lembra? Fale, garota, cara. Esse craven não vale a sua confiança. Ele fala maldade. Subtume-se em uma vez, ere ele injure a nossa noble charge. Por que? Se não é senhor Ragnall da tavern. Agora, os dois partidos são parados. Mas qual é o mais merecedor? Você me perdoa. Você me acredita, então? Isso é um pouco de alegria, na verdade. Obrigado. Como é? Qual é o que você faz, Ragnall? Viu, eu tenho certeza que eu não tenho certeza. Eu sei. Eu sou. Eu sou a presa. Eu sou a presa para mim, se puder. Eu sou a presa. Eu sou a presa para mim, se puder. Eu sou a presa para a verdade. Eu sou a presa. O cara deixou uma trilha. Vamos. Ele parece ser outro mestre de... Outro mestre... Opa! E por ele usar um escudo, cara, e uma espada, pode ser que ele seja o mestre de arma que eu tô precisando, cara. Eu vou proteger você. Eu vou proteger você. O cara já me salvou uma vez, cara. Então, eu tava devendo pra ele. Vamos lá, meu amigão. Olha lá, mano. É, cara. Ele vai ser o mestre de arma que eu procuro, mano. Certeza, mano. E aí, não vai contar a história? Que cacete, irmão. E aí, vamos lá. O que eu vi de suas habilidades, 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 Talvez você tenha feito isso tudo bem. Não se preocupe, porque eu vou ficar bem. Depois disso, eu não posso acertar morrer aqui. Nós ainda não tivemos uma verdadeira disputa. Nós nos vemos mais de novo. Você pode contar sobre isso. E quando fazemos, você é melhor estar pronto para a luta da sua vida. Eu tenho que mostrar o seu corpo da sua vida. Se eu fosse eu, eu espero que vocês façam bem. Eu posso guiar você lá, se você quiser. Se você pudesse. Tchau, eu vi onde eu estou. Deixa eu ver Esse da carroça fantasma Fica Nossa, fica completamente Para o outro lado Tá Vamos para a Vermund Tirar um print aqui e vamos Feliz que eu não tenho que levar o caminho para uma mudança A gente tem algumas coisas pendentes aqui A gente tem algumas coisas pendentes aqui Então segui-me, eu vou levar o caminho. A vanguarda é a sua, levante. Oh, você veio, senhor. Devemos confessar, eu esperava que você não iria. Mas eu me esqueci. Você deve se perguntar por que eu te pedi aqui. Eu gostaria de falar com seu amigo, um filho com quem eu esperava que você conversasse. Ela é a imagem do meu jovem mestre, você vê? É a minha esperança que ela possa levar seu lugar por um tempo, por isso dar-lhe uma reprise da sua situação desculpa. Diana, você poderia pintar minha mãe um criminoso? Talvez eu possa ser a cara de explicar. Eita, mano, é a cara da menininha lá. Meu mestre, eu... eu disse sem ofensos. Diana tem o direito disso, mas a situação não é quase tão direta como ela faz. Eu só procuro a liberdade de deixar minha própria casa. Minha mãe está morrida, você vê. E sua mente não é tão firme como antes. E a resposta foi... Quando eu estou sem desculpa, ela cresce muito desculpa. E deixando uma olhada na casa, eu esperava garantir que ela tenha paz do seu corpo enquanto eu assisti em questões de minha própria. E você será capaz de dar-lhe a sua ajuda? Maravilha! Obrigado muito. Foi na sala que eu assisti a você conversar com a garota. Você será tão bonita para trazer... Bom de ver você, mestre! Onde está ela? Você vai se juntar materiais aqui, mestre. Podemos realmente acertar mais? Olá! Você procura um guia, você precisa apenas fazer uma oferta valente em exchange. Se o caminho do caminho é escraído para você, é muito bom ver você. Você não quer dizer que você não quer dizer que você não quer dizer. Você não quer dizer que você não quer dizer que você não quer dizer que você não quer dizer. bem. Qualquer... Tem uma luta aqui! Exatamente! Vamo já fazer duas coisas de uma vez mas! Spect souhaita chegar até uma casa... Toda hora que eu morro daqui apenas a diária frente dessa casa... Vamos entregar para a mulher aqui o miasma que ela precisava! Sim, senhor! Ah, me desculpe. Se isso não é o caso, você... Caraca, irmão. A gente tinha pego tantos. Será que eu deixei em algum... Bom... Não tenho certeza de que isso funcionará. Eu quero dizer, eu não sei o que a primeira coisa. Além disso, você é certeza de que podemos confiar essas pessoas? Isso tudo parece um pouco pesado para mim. Ok, eu vou fazer isso. Mas se eu não sou muito bom com isso, não é o meu... Vamos trazer a senhora Daphne para ver o mestre Sebastião? Eu acredito que eu posso guiar você para a pessoa em questão. A vanguarda é você. Bleu a referência de uma vaga lá. Vou ver sua vida com 3,2 e 4,3. A vanguarda é um rural. Mais ruim, sim. Então, você pode analisar os ricos para não tirar a vanguardia. Mas isso não é porque, não é comunista com os próximos. Para, mestre. Vem cá, mestre. Foi nos escravos que eu vi... Olha, jovem mestre, ela está aqui. Verdade, eu poderia estar olhando para uma espelha. Diana, você vai vestir-la e ensinar-la em seu papel? Como você deseja, jovem mestre. Esta forma, se você puder, miss. Que alegria você me fez! Agora eu posso ir e procurar a... Eu espero que uma pequena cria vai ajudá-la em sua recuperação. Ela foi nascida lá, você vê? Sem dúvida que ela... Tudo está pronto, jovem mestre. Você só precisa terminar sua preparação. Vamos ver... Ah! Eu quase... Vamos ver... O que mais devo trazer? Ah! Eu quase esqueci! In isso vai! Você sabe, as ruas ao redor... Eu ouvi que a melhor maneira de chegar lá... É levar alguma coisa que se torna de ciclóps com você. Porque isso vai assustar... Você sabe, as ruas ao redor... Eu ouvi que a melhor maneira de chegar lá... Eu acho que... Você parece bem. Ué, cara... O que eu preciso fazer? Ah! Ajude-se! Ah! Você não conhecia... Mas parece que você... O que você mais quer? Ué mano... algo que cheira esse clope é uma camada, devemos ver onde ele vai? Talvez novas descobrirem o que nos espera de cima. Vamos ver. O que mais devo trazer? Ah, quase esqueci. Dentro disso. O terreno de Melva é riqueza com flora franquina. Eu esperava que coloque um antedote para o jovem, mas os mercados de Nantes não só franquina as plantas, Ah, agora entendi. Tá bom. Descarta... O olho do Ciclope. Descarta... .. ... Bem, então, eu devo confessar que eu só espero que não tenha esquecido nada de mim. Você acha que eu deveria trazer uma medicina e um monstro-repellante comigo? O que você deveria dizer? Ahn... Leva um... uma frutinha. Meu obrigado! Eu tenho certeza que eles vão... Agora, eu realmente devo ir. Quero-me sorte! Cuidado, jovem mestre! Vem para o seguro! Obrigado por sua ajuda em tudo isso, senhor. Eu vou ver sobre... Isso aí, quero uma recompensa digna. Tá, o moleque foi para a Melv. Beleza. Espere um dia até voltar à mansão. Tá bom. Tem algum lugar para... Aqui mesmo, ó. Um monte de lagos. Um novo sangue. Ah, alguém falar sobre isso! Descansa de novo. Descansa de novo. Tudo bem. Eu me pergunto como o mestre Sebastian e a Miss Daphne ficaram de tarde. Podemos lhe dar uma visita? Permita-me guiar-te, mestre. Oh, senhor! O jovem mestre não voltou. Eu te pedo, encontre-lo e traz-lo de segurança para casa. Se tudo pudesse lhe derrotar, eu... Oh, eu me pergunto para pensar. Você vai ajudá-lo, não é, Arisen? Caraca, velho. Sabia que ia dar ruim. Tava na cara, mano. Vou desligar por um momento aí. Tudo bem, mas prove, diga um momento. Deixa eu ver como é que tá essa missão... Tá. Tem tempo, então... Relaxa, nós vamos. Eu queria fazer a viagem de manhã, mano. Mas... Vai que o moleque... Como é que fala, mano? Vai que o moleque morre, né? Porque tem tempo essa missão. Então não dá pra usar o tempo ao nosso favor. Pode nos ajudar e ferrar ele. É um desafio, Arisen, para ver quem pode manter a face? Se bem que isso que eu fiz é a mesma coisa. Bom, vamo lá. Vamo embora, amigão. Vamo embora. Se você pensar nisso, você sempre perseguiu sua vocação atual em seu serviço para o Arism? Bora que o moleque deve estar na roça. Todos têm suas próprias dúvidas por fazer batalhas, mas saber isso não faz com que você seja capaz de se juntar o Frey. Não há grande choque para mim. Um bom display de habilidades. Nossa, Cali. Vamos embora. Manda! Help me! Please! Os fios estão me envolvidos. Eu não posso sair. Ah, é você. Obrigado por que você aconteceu, ou quem sabe o que poderia ter sido de mim. Eu medo que eu estou... ...poisonado. Materiales, não é? Eu não me engano. Eu medo que eu estou... ...poisonado. Por favor, senhor. Eu acredito que eu estou... ...poisonado. Por favor. Obrigado. Eu nunca me engano... Você tem minha gratidão, mas me desculpe. Ah, eu vou pegar isso. Podemos encontrar um uso para isso. ... ... ... ... ... ... ... Mestre, eu estaria feliz de ver que você colocou o que eu encontro de bom uso. Só pra ver se não tem nada rolando aqui em Melv. Que me interesse. Oh! Há algo escrito aqui. Uma perucação direta pode revelar um pouco de interesse. Eles ainda estão apontando o que o dragão tirou. Eu espero que você não me dê por causa. Cagar. Diz isso desse maluco. E aí, vamos! Vamos começar com a cura. No se torna vamos. Vamos lá. Não é isso que dura. Não é isso que dura. Tem que chegar em torno a reforço. É esse lado. Eu estou indo para o rescate. Desculpa, mas eu... Vamos. Tem muita coisa a fazer, e preciosa o seu dinheiro. Esse cartão de oxe está ligado. Eu vou precisar ver algumas cois antes de eu deixar você. É isso aí, meu amigo. Bora! Come on, me! Out of the car. Suck. Here, use this fire to ignite our foes. Arisen! Are you alright? The... Now! These fiends will resurrect so long as their swords remain intact. Eu não sei o que é, mas eu me sinto muito bem hoje. Detalhe, estragou tudo os meus planos. O que é o que acontece com você? Nós estamos atingidos. A gente não está atingindo. Eu não estou atingindo. O que é que eu estou atingindo? O que é que eu estou atingindo? Eu não estou atingindo. Estão muito próximos para o conflito. Você está me perguntando por isso. Esse boulder parece muito pesado. Mas nós podemos apenas ir para mover e concordar nossos esforços. Ah, pegamos sim. Puta merda, olha o caminho, mano. Tá bom, vamos embora. Eu poderia descansar aqui, galera, mas eu não vou. Eu preciso de mais um miasma. Eu poderia te contar mais sobre eles se você gostaria, mestre. Nós temos Goblins! Eu não permiti que qualquer um que possa ser um risco para morrer. Oh, apareceu! Olha quem eu queria ir, mano. Eu estou continuando. Estou conseguindo. Estou tentando. Estou tentando? Estou tentando, em frente! Estou capaz de fazer essa decisão para mim. Obrigado, review time Meu Deus, velho Cara, qual que é a fraqueza desse bicho? O que é a fraqueza? Meu Deus Cara, não faço ideia O que é? Deixa eu ver O que é? 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 Tem mais livrinho aqui Fogo nele Gelo nele Gelo também não funciona muito não O que é? O que é? Meu Deus O que é? 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 Nossa, eu vou tomar no meio da orelha O que é? 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 Eu tô envenenado, que belezza Vamos lá! Vamos, mano, vamos! Amanheceu, mano, ele foi embora. Vamos, mano, vamos! Vamos, mano, vamos! 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 Ele é doidão, mas dá para enfrentar, hein? Se durasse um pouco mais, eu acho que dava para enfrentar, mano. Ah, não. Ah, não. Você nunca vai chegar na nossa destinação, se você continuar naquela direção, Master. Mas eu acho que eu posso ir lá depois. Talvez o Arisen se lembrou mais um negócio de pressão. Tô tudo bugado, mano. Eu não tenho item pra fazer nada, velho. Valeu. Cara, eu só preciso de alguma coisa que me faça bem, velho. Você está preocupado? Você deve ser. O que é isso que você quer? Você deve ser mais claro. Você deve ser mais claro. Você deve ser mais claro. E então, a próxima vez, vamos parar o que você quer. Oh, meu Deus. O que é o diabo? O que? Há uma caixa perto aqui que você ainda não explorou. Eu descobri sobre ela em outro mundo. Eu vou mostrar para você? Sério? Sério? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Uh! Uh! Eu não posso esperar para descobrir o que está dentro. Um manto lupino, legal. Obrigado, querida. Algo para os problemas. Valeu. Oof! Abosamento Não habita nem His infants. Ei aclamo,構강ame. Você olha só de mer productions. Eu deixei vocês. Não precisem. Beleza. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O caminho é o caminho. Vamos lá. 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 Receba! Eu espero que você esteja esperando a misericórdia. Agora, vamos entrar para o meu mestre. Estranho rápido! Eles não têm que terminar duas vezes. Estranho rápido e verdadeiro, e as nossas preocupações vão se formar. É facilmente feito. Agora eu fico feliz quando aparece grifo, mano. A gente detona os bichos. Matei um grifo ali. O que você quer? O que você quer? Você gostaria de observar uma luta esquecida, ainda não descobrida neste mundo? Então, seguirem. Bem conhecido. Olhe. Oh, puta! Era o que eu queria, mano. Para fazer uma compra? Pronto, mano. Olha aí. Eu precisava disso para a missão, cara. Você lembra? Muito obrigado, senhor. Eu adoro para ver esta missão. Perfeito, mano. Perfeito. Já posso fazer aquela outra missão, galera. Já era. Ah, mano. Olha só essa... Galera, quando eu fui o ano passado jogar em São Paulo, num evento da Capcom que eles me convidaram para jogar uma hora de Dragon's Dogma, a demo começava nessa ponte. Começava... Opa! Mas não tinha esse cara aqui atrás batendo, não. Vocês querem, mano? Olha esses orquinhos, mano. Sai daqui! Sai daqui, louco. Olha aí. Começava nessa ponte. Cara, ainda bem que eu fui lá e parei a mulher, hein, mano. Se não, galera, esses troféus... Esses materiais que eu peguei agora há pouco, eu teria que matar aquele dragão lá que a gente não conseguiu matar. De qualquer jeito, eu teria que matar ele para continuar a missão principal. Agora não, cara. Encontrei a mulher vendendo. Olha aí, mano. Olha, então. Naquela minha build, na demo, né? Eu joguei esse caminho aqui, ó. Aí aqui tinha um grifo. A gente enfrentou pela primeira vez um grifo aqui. Cara, que doideira. Legal. Vambora. Você trouxe materiais aqui, mestre. Podemos realmente acreditá-los mais? Para mais? Não, vamos lá. Vamos na mansão lá. Que isso, mano? Tem um... Nossa! Olha o caos. Vem cá, seu arrombado. Que isso, cara. Que isso é possível. Um pouco mais. Vai pra lá, Calil. Vai pra lá, Calil. Um momento de vitória nas mãos. Deixe-os terminar isso. Temos queictos. Isso aí galera, arrebenta! Tá, era! Toma! Tamo junto, olha aí nosso brother! Tamo junto, meu amigo! Que louco! Ih, esse maluco hein mano, até agora eu não sei o que hein! Muito apreciado! Ai, eu tenho um... Muito apreciado! Muito apreciado! Muito apreciado! Eu não entendi o que ele... Então, onde ele tem a sua coelha aí? Olha, mestre! Um pedaço de tesouro! Nós precisamos encontrar um jeito para acertá-lo! Precisa de algo? Sim cara, eu preciso comprar dois desse aqui... Dois desse aqui... Importante! É muito apreciado. É muito apreciado. Se inscreva no canal. 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 No canal. Se inscreva 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 no canal. E agora, pô, tô fazendo com muito carinho. Tô me divertindo pra caramba. Espero que vocês também assistindo. Um beijo no coração. Sucesso. Valeu, pessoal.